As Troianas de Eurípedes, audiolivro. Para mais audiolivros, inscreva-se no canal e curta o vídeo. Época da Ação Idade Heróica da Grécia Local, Troia Primeira Representação, 415 AC Personagens Poseidon, Deus do Mar Atena, Deusa também conhecida como Palas Écuba, Viúva de Príamo, Rei de Troia Coro, composto de virgens troianas, primeiro semicoro, e de viúvas de guerreiros troianos, segundo semicoro Tautíbio, arauto dos gregos Cassandra, filha de Écuba e de Príamo, profetisa e sacerdotisa de Apolo Andromaca, viúva de Heitor, o maior dos guerreiros troianos, nora de Écuba e mãe de Astianax Menelau, irmão de Agamemnon, o comandante dos gregos em Troia Helena, mulher de Menelau Astianax, filho de Heitor e Andromaca, ainda criança Os gregos são também chamados Argivos e Lenos A Grécia também é mencionada como Élade Os troianos são também chamados de Frígios Troia também é chamada de Ilion Sua cidadela chamava-se Pérgamo Frígia era a região em que ficava Troia Sinário O acampamento dos gregos diante de Troia Ao longe a cidade, de onde se eleva a fumaça de incêndios No fundo da cena algumas tendas onde estão confinadas as cativas troianas Diante da porta de uma das tendas Écuba chora caída no chão É manhã cedo Entra Poseidon, invisível para Écuba Poseidon, do salso mar e geu profundo Eu, Poseidon, estou saindo lá de onde as nereidas bailam insinuosas danças com graciosos passos Desde que aqui em volta da antiga Troia Apolo e eu erguemos as muralhas sólidas de enormes pedras em perfeito alinhamento Jamais meu coração deixou de ser benévolo com os habitantes desta terra e seu país Agora restam dela apenas fumes cinzas A lança grega saqueou-a, destruiu-a Um grego, Epeio, usando um artifício insólito inspirado por palas, construiu enorme Fatal cavalo, encheu-lhe os flancos de armamento e introduziu esse funesto simulacro Em Troia, que lhe abriu as portas O futuro relembrará um monstro feito de madeira repleto de pugnases lanças em seu bojo Os bosques consagrados hoje estão desertos e dos sacrários corre apenas sangue humano Ao pé do altar do grande Zeus familiar tombou ferido mortalmente o velho primo Levam-se aos montes muito ouro e os despojos de Troia para as numerosas naus dos gregos Esperam eles ventos fortes favoráveis, soprando certos pelas popas Pois aspiram agora a máxima aventura de rever suas mulheres e seus filhos Esses gregos que por dez anos já contaram o retorno da época propícia ao plantio ânulo Desde o início desta guerra contra Troia E eu, vencido pela deusa de Argos, Hera, e por Atena, que se uniram firmemente Visando a perdição de toda a gente frija Tenho de abandonar a gloriosa Ilion e meus altares já desfeitos e desertos Na dolorosa solidão desta cidade Decai, fenece, extingue-se o tributo aos deuses, aos quais já falta a adoração habitual E com os barrancos do escamandro os gritos de inúmeras cativas na expectativa De ver a sorte designar-lhe um senhor Algumas foram dadas aos guerreiros arcades Outras irão servir aos homens da Tessália Aos filhos de Teseu, chefes de Atenas, outras Muitas troianas excluídas da partilha Estão prisioneiras lá naquelas tendas Compõem o melhor e derradeiro lote já reservado aos chefes dos vitoriosos No meio delas se destaca Helena Bela Tratada agora justamente como escrava Se alguém quiser neste momento contemplar a imagem do infortúnio Bastará olhar, caída ali, de fronte à tenda A idosa Écoba, quantas e quão sentidas lágrimas derrama Quantos motivos ela tem para chorar A filha Polichena pereceu, coitada Sacrificada sobre o túmulo de Aquiles Vítima deplorável de cruel cutelo Já pereceram Príamo e seus filhos todos E a inspirada filha que é Polo Profeta Levou a trances delirantes Sim, Cassandra Será forçada pelo intrépido Agamemnon A ser sua mulher em leito clandestino Contra a divina lei e contra a piedade Adeus, então, cidade outrora venturosa Adeus, muralhas construídas pelos deuses Se tanto não houvesse palas pelejado por tua perdição E ainda estarias firme sobre teus alicerces Não sérias cenzas Entra Atena Atena Irmão mais próximo de meu Augusto Pai Num hipotente honrado pelos próprios deuses Consentirás que Ele é o nosso antigo ódio Eu venha aqui falar contigo frente a frente Poseidon Sem dúvida Divina Atena Pois o trato entre familiares é tão agradável Que o coração se rende facilmente a ele Atena Sensibiliza-me teu ânimo suave Desejo apresentar-te logo uma proposta Que te interessa tanto quanto a mim, Senhor Poseidon Será mensagem usual de outros deuses, talvez de Zeus Que divindade te mandou Atena Nenhuma Falarei de Troia, destruída Por minha intercessão Sejamos aliados Poseidon Cessou, então, teu ódio persistente a Troia E sentes pena dela já desfeita em cinzas Atena Atente ao fato apenas Quererás juntar-te a mim em meu propósito e prestar-me ajuda Poseidon Unamo-nos, mas antes quero ouvir teus planos Terás em mim os gregos ou os meus troianos Atena Quero mostrar por Troia, antes detestada Algum apreço finalmente Impondo aos gregos retorno demorado e desastroso à pátria Poseidon Por que saltar assim de um sentimento a outro E odiar amar voluvelmente com tal força Atena Sabes que afronta me fizeram em meu templo Poseidon Quando Ajax constrangeu Cassandra duramente Atena E os gregos não o censuraram nem puniram Poseidon Mas foi com teu apoio que venceram Troia Atena Mas pelo ultraje Unida te vou castigá-los Poseidon Terás a minha ajuda Quais são os teus planos? Atena Farei com que a vitória lhes resulte amarga Poseidon Enquanto estão em terra Ou sobre as ondas salsas Atena Quando partirem suas naus daqui de Troia Levando-os de retorno ao lar Conforme esperam Zeus as fustigará com chuvas em torrentes E tempestades escurecerão os céus Meu pai nos cederá o fogo de seus raios Para com eles açoitarmos os soldados E incendiarmos suas naus Faze tu mesmo vagas enormes estrondarem sobre a rota Amontoando em turbilhões no Egeu as ondas E enchendo de cadáveres o mar sulcado de Obeia Para que os gregos Enfim aprendam a respeitar os meus altares no futuro E a venerar os outros deuses como é justo Poseidon Assim será Não há sequer necessidade De longas falas para obter estes serviços Agitarei as águas abismais do Egeu O litoral Micônio E os recifes delos de Ciros e de Lêmenos Mesmo o promontório de Cafarel Receberam os corpos mortos Das numerosas vítimas de nossa ira Sobe ao Olimpo Vai lá Recebe logo das mãos de Zeus Teu pai As flechas fulgurantes de seus certeiros raios Antes que as amarras das gregas naus Se soltem para a volta à pátria Sai a Atena Prossegue Poseidon O homem que destrói cidades é de mente Como o profanador de templos e de túmulos As ilhos sacrossantos dos parentes mortos Quem age dessa forma cedo há de perder-se Poseidon afasta-se Écuba começa a mover-se lentamente E tenta levantar-se Écuba Levanta do chão duro esta cabeça Infortunada Apruma teu pescoço Não mais existem Troia nem Rainha A sorte muda Deves resignar-te Irás errante ao fluxo das correntes Irás errante ao gosto do destino É vão esforço pretender opor A frágil nave desta vida às vagas Navega Entrega-te ao azar dos ventos Pausa Quantas razões eu tenho A de mim Para chorar nesta calamidade A perda de meus filhos Meu marido Minha querida pátria A de mim Dourado fausto antigo em que vivi Meu fim me faz saber que nada eras Convém calar Talvez falar Chorar Um peso imenso oprime os meus cansados Sofridos membros nesta posição Caída aqui no chão desconfortável Dói-me a cabeça Quanta dor nas têmporas Meus flancos doem tanto Mal consigo Mover-me para em nova posição Continuar chorando as minhas mágoas Entre queixumes e incessantes lágrimas É a música restante aos infelizes Aniquilados por desastres tão terríveis Que fazem silenciar todos os cantos Écuba levanta-se lentamente A Naus de proas lépidas que os remos fizeram ir até a sacra ilhão Cortando o mar por púrio Procedentes De vários pontos da distante hélade De certo foi ao som das flautas lúgubres e trompas estridentes que Lançando ao mar as longas cordas que o Egito aos nautas ensinou a bem trançar Firmastes A de mim Vossas amarras no ancorador o plácido de Troia Viestes procurar a esposa pérfida De Menelau O próprio de Castor Imácula do Eurotas Assassina De Príamo Pai de cinquenta filhos E para mim Infortunada Écuba Causa de minha ruína e de meus males A Infeliz de mim A que lugar Cheguei aqui A tenda de Agamemnon Como cativa levam-me de casa Decrépita Os cabelos aparados Sinal de luto O rosto macerado Mulheres infelizes dos troianos De lanças bronzeras E vos mesmas Virgens Que nunca chegareis a ter esposos Choremos Troia está envolta em chamas Igual ao pássaro que grita aflito às tenras crias Quero começar Um canto para vós Não será ele em nada comparável aos que outrora eu costumava em tuar alegre Marcando bem com os pés a vivacíssima cadência frija Conduzindo os coros Nas festas em celebração aos deuses Tendo nas mãos o cetro do rei Príamo Entra o primeiro corifeu Moça troiana vinda de uma das tendas visíveis ao fundo O primeiro corifeu Que significam Écuba Teus gritos Que há de novo? De onde estamos presas? Ouvi os teus lamentos e o terror Varando o peito Entrou no coração de todas as troianas que nas tendas lamentam sem parar o cativeiro Écuba Ah! Minha filha Os gregos em seus barcos, de mãos nos remos, estão preparados para partir de volta às suas casas Primeiro corifeu Desgraça nossa Que pretendem eles? Irão levar-nos já, de mar a fora, para bem longe da querida Troia? Écuba Não sei, mas antevejo grandes males Primeiro corifeu Desventuradas, míseras troianas Iremos conhecer as provações Que nos aguardam Vim de todas cá Os gregos estão prestes a partir Saem de algumas tendas várias moças troianas Formando o primeiro semicoro De outras Tendas saem mulheres de meia idade Viúvas dos guerreiros troianos Vem à frente uma Delas O segundo corifeu Écuba Não Por favor Tenta e obstar que saia De sua tenda minha pobre filha Cassandra profetiza Insana Aménade Para a vergonha nossa junto aos gregos Que eu não sinta esta dor a mais A Troia Troia muito infortunada Deixaste de existir Desventurados Os que te perdem Vivos ou finados Segundo corifeu Rainha nossa Estou saindo trêmula De uma das várias tendas em que estão as muitas frijas dadas em partilha Agamemnon Quero ouvir-te logo Os gregos decidiram Afinal Exterminar-me Infeliz de mim Ou já enfileirados em seus barcos Empunham remos prestes a levar-me Écuba Desde Elvorada Filha Estou aqui Pois tinha alma cheia de receios Primeiro corifeu Já veio aqui algum arauto grego? De quem serei a desgraçada escrava? Écuba Decidirão depressa a tua sorte Segundo corifeu Ah Que guerreiro de Argus ou daftia ou qualquer ilha vai levar-me agora de Troia para longe Muito longe? Écuba Ah Céus Em que palácio irei servir? De que senhor? De quem serei cativa? Eu Velha Triste Inútil Qual zangão Espectro lastimável Nada a mais Que a sombra sofredora de um cadáver Guardar as portas Pajear crianças Eis a tarefa reservada aquela Que em Troia tinha as honras de rainha Segundo semicoro Ah Infeliz Com que soluços Écuba Pranteias tua queda Nunca mais Faremos nos teares junto ao ida gerar as lançadeiras velocíssimas Veremos pela derradeira vez Os corpos lívidos de nossos filhos Sim, derradeira vez e nunca mais Iremos suportar ignóbeis provas Ou nos terão os gregos em seus leitos Maldita seja essa noite próxima Ou nos constrangerão a carregar Criadas dignas só de piedade A água nas nascentes de Pirene Primeiro semicoro Preferiríamos ter de viver Na terra gloriosa de Teseu Ah Praza os céus que nunca nós vejamos Doerotas a corrente e as margens planas Na terra odiosa da funesta Helena Lá onde como escrava a serviríamos A menelau A perdição de Troia A nobre terra do Peniel Esplêndida Ao pé do Olimpo É cheia de riquezas Segundo dizem seus conhecedores E de abundantes Verdes plantações É essa região que escolheríamos Depois da terra de Teseu Divina As faldas do Etna Onde demora Hefesto Berço dos Pincaros sicilianos Frente a Fenícia Ganham recompensas É voz geral Que falam muito alto Das qualidades de seus habitantes Bem próxima Na rota do Mar Jônio Situa-se a planície celebérrima Banhada pelo rio mais belo O Crates De loura cor brilhante Suas águas impregnam Os cabelos dos nativos E ao mesmo tempo Nutrem e fecundam E tornam próspera Uma terra pródiga Em homens cuja força é proclamada Vendo aproximar-se Um arauto dos gregos Os dois semicoros Se reúnem em volta de Écoba Segundo Corifeu Está aproximando-se de nós O arauto das odiosas tropas gregas A passos rápidos nos traz Sem dúvida Mensagens novas Que virá dizer-nos Que ordens nos trará Desagradáveis Precinto que já fomos destinadas A condição serviu na terra dória Entra Tautíbio Escoltado por soldados gregos Por certos sabes Écoba Que fiz à Troia Visitas repetidas Como o arauto mor Das forças gregas Conhecemos-nos há muito Senhora Sou Tautíbio E trago uma mensagem Écoba Caras troianas Meu temor confirma-se Tautíbio Foram tomadas decisões inapiláveis Se nesta hora O teu receio é este Écoba Écoba Pobre de mim A que cidade Então Lá na Tessália Ou na distante Eftia Ou porventura Na terra de Cádimos Vão enviar-nos Dize Mensageiro Tautíbio A cada uma a sorte Deu senhor diverso Écoba Qual senhor Então De uma por uma E quem pode esperar Melhor destino Tautíbio Direi Se perguntar E separadamente Écoba Assim farei Quem levará Cassandra Minha desventurada Filha Quem Tautíbio Rei Agamemnon Ele mesmo A escolheu Écoba Ah Que desgraça Para ser escrava De alguma dama Da lacedemônia Tautíbio Nosso rei Vai querê-la Para sua amante Écoba Não A donzela Consagrada Febo A quem a graça De não ter esposo Foi concedida Pelo fulvo deus Tautíbio Amor Prendeu O rei A virgem Inspirada Écoba Desfaze-te Das chaves Sacras Filha Arranca De teu corpo As santas Vestes Tautíbio Então É pouca Honra Estar Em leito Régio Écoba E minha filha Que levaste A pouco Tautíbio A quem Aludes Deve ser A polixena Écoba Acertas Quem A teve Na partilha Tautíbio Levou a sorte Ao tumor Do herói Aquiles Écoba Desgraça Foi para servir Um tumor Que eu ative Mas Qual é Tautíbio Esse costume Ou o rito Dos helenos Tautíbio Tautíbio Alegre-te Pois tua filha Está em paz Écoba Que dizes Vamos Fala Por favor Contempla ela Ainda a luz Do sol Tautíbio Agora ela Está imune A infortunios Écoba E a nobre esposa Do valente Heitor de Bronze É a decisão A infeliz Andromaca Dize o destino Dela Tautíbio Também foi Partilhada Dicou Benoctolemo Écoba E eu E eu De quem serei a serva Eu Que para marchar Tenho de dar a minha mão A necessária ajuda Que um sólido bordão Proporciona A envelhecida Atônita cabeça Caída ao peso Da avançada idade Tautíbio Serás escrava De Odisseu Senhor de Ítaca Écoba Golpeia esta cabeça Maltratada Fere com as minhas O teu rosto triste Pai Desgraçada Pai Infeliz de mim A sorte impiedosa Faz-me escrava De um ser abominável Duro Pérfido De um inimigo Da justiça Monstro sem lei Que entre vos difama Os outros E entre os outros Nos difama em troca Língua terrível Duplamente falsa Que espalha o ódio Onde reinava a paz Chora aí por mim A desventura mata-me Estou perdida Os fados impuseram Que na partilha Me coubesse A mim O mais insuportável Dos quinhões Segundo Corifeu Agora sabes O destino teu Rainha Mas qual será O meu senhor Entre os helenos? Tautíbio Dirigindo-se Aos soldados Da escolta Id Soldados E trazer A mim Cassandra É meu dever Fazê-la chegar Logo às mãos Do chefe Dos soldados Gregos E em seguida A levar aos outros As cativas Que lhes cabem Notando sinais De chamas Em uma das tendas Que será isso? Creio que Afugurações Naquela tenda Como se fossem Archotes Parece incêndio Ateado por Troianas Ao ver Chegada a hora De serem levadas De seu país Para a distante Terra helênica Talvez pretendam As cativas Transtornadas Matar-se Consumindo em fogo Os próprios corpos É bem verdade Que em momentos Como este Dificilmente As almas livres Se resignam Ao infortúnio Abre Abre Eu não desejo Que esse procedimento Para elas Bom mas mal Para os helenos Me desfavoreça Écoba Menos agitada Não é incêndio É Cassandra Minha filha Que em trance Delirante Avança para cá Entra Cassandra Vinda de uma das tendas Dançando Trazendo as insígnias De sacerdotisa Ramos de loureiro Franjas de lã E as chaves Do templo Imagina Em seu delírio Estar celebrando Suas próprias bodas Diante do santuário De Apolo E traz na mão direita Um archote Cassandra Frenética Eleva Agita Chega perto A chama Olhai Eu porto o archote E santifico Com a flama Puro Templo consagrado Senhor das núpcias Abençoa o noivo Bendita seja eu também A noiva Votada ao leito Do Senhor de Argos Núpsias Senhor das núpcias Minha mãe Já que Desfeita e encontre Do pranto Chora sentidamente Meu pai morto E minha pátria Em ruínas Eu A filha Farei brilhar Em minhas próprias bodas A luz Que deve iluminar O enlace de virgens Elevando muito alto A chama deste archote Fulgurante Em tua honra Protetor das núpcias Em tua honra Senhora dos partos Tal como exigem Os sagrados ritos Salta alto Bem alto Baila rápida Conduze Leva o coro Viva Viva A vida como nos dias Felizes vívidos Com meu pai Conduze Tu Apolo O coro nupcial sagrado Em honra de tua sacerdotisa No teu divino templo Entre os loureiros Senhor das núpcias Núpcias Minhas núpcias Vem Participa deste coro Mãe E dança e gira Cadenciando os passos Nas voltas Pelos passos meus Atende-me Cantai-vos todas O hino nupcial E festejai Com o desanupente Quero escutar Vossos gritos alegres Acompanhai-me Vamos Virgens frígeas Em trajes coloridos Celebrai O esposo Que receberei No leito Segundo o corifeu Contém Rainha Tua filha delirante Evita que seus saltos Ágeis A conduzam Assim até o acampamento Dos argivos Écoba O porta-flama nupcial És tu Efesto Mas hoje é diferente A chama que provocas E estão distantes Para nós As esperanças De núpcias Verdadeiras Que não mais virão Ah Minha filha Nunca eu poderia Nunca Imaginar que tuas bodas Se fariam em meio As lanças E as espadas Dos argivos Dá-me este archote Não consegues segurá-lo Erecto em tua agitação Em teu delírio Tão grande golpe Fez-te até perder o senso E não espero que recobres A razão Écoba entrega A uma das mulheres Próximas o archote Que tira das mãos De se a Sandra E prossegue Leva aí Troianas Este archote Respondei Compranto a ódio Nupcial de minha filha Cassandra Menos agitada Coroa minha fronte Vencedora Mãe E reguzija-te Com minhas nupcias Régias Conduze meu esposo Meu e se pareço Medrosa ou relutante Usa força E leva-me Se apola Deus E tem poderes Agamemnon O rei Terá em minha esposa Mais funesta Que Helena Falo em morrer E arruinarei A sua casa E raça Como ele é minha Vingando assim Meu pai E meus irmãos Finados Há, todavia Certas previsões Fatais De tal maneira Turpes Que é melhor Calar Não falarei Da arma Que dê separar O meu pescoço E outro Não mencionarei O matricídio Que estas nupcias Causarão E a destruição Total Da casa Dos atridas Desejo apenas Convencerte Minha mãe De que os troianos São mais felizes Que os gregos Embora esteja Possuída Por um deus Para provar Te vou sair De meu delírio Por causa De uma só mulher De um só amor Só por Helena Quantos gregos Pereceram Seu chefe Cujas qualidades Muitos louvam Sacrificou O mais precioso De seus bens Visando ao mais Nefando De todos os fins A alegria De seu lar A própria filha Ele entregou A seu irmão Ele matou Apenas para devolver-lhe A esposa indigna Mulher levada De seu lar Não pela força Mas por vontade própria Os homens Desse rei Por ele Conduzidos Para longes terras As margens Do escamandro Foram dizimados Em lutas árduas Cujo prêmio Não seria Nem a sobrevivência Do país natal Nem a preservação Das muralhas primevas E essas vítimas Sem número de ares Não mais reviram Seus abandonados Filhos E a mão Que as sepultou Não foi Da esposa amada Em terra estranha Jazem seus sofridos corpos Nos lares Que deixaram A desdita igual Morrem viúvas As mulheres Sem árrimo Os pais Idosos morrem E não deixam Filhos Para perpetuá-los Nos lares vazios Levaram-nos Por outrem E sobre seus Tômulos Parente algum Virá oferecer Por eles Sangue de vítimas Imoladas De a terra Aí está O merecido Panegírico A expedição Dos gregos Quanto as crueldades De seus soldados É melhor silenciar Jamais me venha A doce inspiração Das musas Para cantar E celebrar Tantas infâmias Já os troianos Desde cedo Se cobriam Da glória Sem igual De morrer Pela pátria Se eles morriam Transpassados Pelas lanças Seus corpos Eram transportados Por amigos Até o lar A terra A terra De seus ancestrais Cobria Seus cadáveres Nos sacros Túmulos Enquanto as mãos Prescritas Para esse fim Com a merecida Piedade Os enterravam Os frígios Que sobreviviam Aos combates No fim Indicada De haviam As famílias Seus filhos As mulheres Afinal gozavam Das alegrias Recusadas Aos helenos Quanto ao destino Heróico De teu filho Heitor Cruel demais Aos olhos Teus De mãe Quirente Atenta bem Se meu irmão Já não existe Antes da morte Demonstrou valor Sem par E foi a vinda Dos aqueus Que lhe deu glória Se eles Em vez de virem Pelejar aqui Houvessem Preferido a paz Em seu país Os méritos De Heitor Ninguém celebraria Paris tornou-se Esposo Da filha De Zeus Sem essas núpcias Nem sequer Se falaria De uma aliança Que nos igualou Aos deuses Deve o mortal Sensato Detestar a guerra Se Entretanto Ela for inevitável Os louros Não serão De quem morrer Lutando por causa Ignóbio Que afinal Só traz Desonra Por isso Minha mãe Não deverás chorar O fim de Troia Nem as minhas Bodas tristes Meu humilhante Enlace Há de causar Sem dúvida A ruína Dos aqueus Que eu e tu Adiamos Segundo Corifeu Descorres Com prazer E ris De tuas mágoas O teu destino Evidência A falsidade Desse discurso Lúcido E consolador Tal tibio Não fosse Apolo O causador De teu Delírio Custar Te ia Muito Caro Macular Com Mal Agora O embarque De tão Bravos Chefes Eu mesmo Vejo Bem que Com o seu Orgulho E ostentação De excepcional Sabedoria Em coisa Alguma Os grandes São superiores Ao nosso Nada Assim O Todo-Poderoso Rei dos Helenos Filho Querido De Atreu Fez Recair O seu Amor Em uma Insana Que eu Embora Humilde Não Desejaria Sequer Para ser Companheira De meu Leito Não Me oporei A que Teu Ânimo Doente Insulte O povo Leno E louve Os teus Troianos Serão Palavras Vãs E o Vento As Levará Segue Me As Naus Formosa Noiva De Meu Rei Dirigindo Se Vá Resignadamente Serás A serva De uma Senhora Sensata Segundo Dizem Os Argivos Cain Troia Cassandra É De Pasmar Este Criado Ignaro E Rude Porque Então Ostentam O pomposo Nome De Arautos Estes Detestáveis Componentes Da Corja Desprezada Com Razão Por Todos Destes Pretenciosos Moços De Recados Objetos Serviçais Dos Reis E Das Cidades Já Te Esqueceste Das Palavras Diloxias Ignoras Que Perante Mim Apolo Disse Que Écuba Coitada Morreria Aqui O Resto É Uma Vergonha Indigna Dimensão Ah Odisseu Desventurado Ele Não Sabe Os Sofrimentos Incontáveis Que O Aguardam Meus Males E Os Dos Bravos Frígios Hão De Um Dia Parecer Lhe Tão Invejáveis Quanto O O O Além Dos Já Passados Dez Terríveis Só A Sua Pátria Antes Porém Enfrentará O Estreito Perigoso Onde Caribe Desmora Terrível No Rochedo Em Que Se Oculta Os Nautas E O Cíclope Antropófago A Circe Ligure Que Metamorfose Os Homens Em Suínos Muitos Naufrágios No Infindável Mar Amargo E Mal Resistir A Tentação Do Lótus Verá Também As Vacas Em Que Manda Sol E Cuja Carne Um Dia Vai Ter Voz Humana Para Falar Sinistramente A Odisseu Serei Concisa A Caminho Descerá Vivo Aos Infernos Finalmente Escapará Ao Proceloso Mar Apenas Para Verem Seu Regresso Ao Lar Após Sofrer Demais Um Número Infindável De Calamidades Novamente Agitada Mas Por Que Lançar Sobre Odisseu Ameaças De Infortunios Vamos Ao Noivo No Hades Sim Terás Indigna Sepultura E Morrerás Nas Trevas Ao Inves De Em Pleno Dia Tu Que Apenas Na Aparência Foste Colocado Pela Sorte Em Culminância Máxima Chefe Onipotente Dos Argivos E Eu Meu Corpo Morto Nu Abandonado Nas Ravenas Onde Corre Água Das Torrentes Junto Ao Tômulo De Meu Senhor E Noivo Vai Servir De Pasto Servidora Cassandra Arranca Dos Cabelos As Franjas De Lã E Outras Insígnias Da Condição De Profetisa Prossegue A Insígnias De Meu Deus Querido Adornos De Horas De Estase E De Adeus Arranco Vos De Mim Enquanto Tenho Corpo Como Agora Puro Atiro Vos Todas Aos Ventos Celeres Pedindo Lhes Que As Transportem Ao Profeta Soberano Onde Estará Anal Do Grande Chefe Onde Embarcarei Cole Logo O Vento Para Tuas Velas Pois Conduzes Junto A Mim Daqui O Gênio Da Vingança Inevitável Adeus Minha Mãe Não Te Lamentes Mais Querida Pátria Meus Irmãos Postos Em Vossos Túmulos Meu Pai Amado Digo Vos Que Não Demorarei A Vir Juntar Minha Vós Voltarei Depressa Vencedora A Morada Dos Mortos Pois A Casa Dos Atridas Desmoronará Em Breve Cassandra Sai Conta O Tíbio E A Escolta Écuba Cai Desmaiada Segundo Corifeu Guardiões Da Idosa Écuba Não Estais Vendo Tombar Por Terra Sem Um Grito A Soberana Não A Erguéis Ires Abandonar Cruéis Vossa Senhora Vineranda Assim Caída Ide Não Demores Cuida De Levantá-la As Moças Do Primeiro Semicoro Fazem Menção De Levantar Écuba Écuba Não Moças Peço Vos Serviço Inoportuno Não Deve Ser Prestado Muito Mais Me Agrada Ficar Caída Aqui Prostrada Como Estou Um Aniquilamento Assim Condiz Melhor Com Meus Terríveis Sofrimentos Atuais Com Os Passados E Também Com Os Futuros A Deuses Clamo Promissos Aliados Mas Mesmo Assim Convém Chamar As Divindades Na Hora Em Que Nos Chegam Tantos Infortunios Desejo Relembrar Minha Felicidade Enorme Em Dias Idos Na Comparação A Minha Desventura De Hoje Inspirará Maior Piedade Fui 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 Princesa E Esposei Um Rei Tivemos Muitos Excelentes Filhos Pois O Seu Número Seria Pouco Mérito Se Não Houvessem Sido Incontestavelmente Os Mais Ilustres Entre Todos Os Troianos Mulher Nenhuma Bárbara Troiana Ou Grega Teria Mais Direito De Vangloriar Se Por Ter Trazido Ao Mundo Filhos Como Os Meus Pois Esses Filhos Vios Perecerem Todos Feridos Pelas Lanças Dos Guerreiros Gregos E Meus Cabelos Já Cortei Sobre Seus Túmulos Quanto Ao Rei Primo Princípio Dessa Estirpe Não Foi Pelos Relatos De Outrem Que Chorei A Sua Morte Viu Com Meus Próprios Olhos Decapitado Cruelmente Sobre A Lápide Do Altar Doméstico Ao Cair Vencida Troia E Minhas Filhas Que Eu Havia Preparado Para Entregar A Esposos Da Mais Nobre Estirpe Arrancam Nas De Sua Mãe Homens Diversos Daqueles Para Os Quais Ela As Criou Tão Bem Já Não Espero A Graça De Voltar A Vê-las E Nunca Nunca Mais Serei Vista Por Elas Enfim Para Coroamento De Meus Malhos Descomunais Farão De Minha Escrava E Mais Levar Me Tão Como Um Troféu De Meu Senhor Irão Impor Me Obrigações Insuportáveis Imprórias Para A Pobre Velha Que Hoje Sou Sem Dúvida Farão De Mim Da Mãe De Heitor A Guardiã Das Chaves De Qualquer Vestíbulo Pior A Amassadeira De Seus Pães A Terra Nua Servirá De Leito Ao Corpo Cansado Que Dormiu Em Tálamo Real O A Infeliz Por Causa Das Malditas Nupcias De Helena Quanto Já Sofri E Sofrerei A Minha Filha A Cassandra A Quem Apolo Ditava Seus Desígnios Em Divinos Estases Que Poderei Dizer Desta Calamidade Que Hoje Te Priva Da Pureza Virgenal E Tu Sofrida Polixena Onde Estarás Dos Muitos Filhos Concebidos Em Meu Ventre Nenhum Nenhuma Está Aqui Para Valer Me Na Hora Em Que Tantos Desastres Me Aniquilam Por Que Me Levantais Que Esperanças Tendes Guiai Os Passos Que Em Melhores Dias Troia Seguia Tão Altivos E Hoje São De Escrava Levai-me Onde Haja Palha Em Que Me Deite E Pedras Para Repousar Esta Cabeça E Lá Entregue A Sorte Esperarei Que A Morte Me Leve Amargurada Esvaída Em Lágrimas Jamais Julgueis Alguém Feliz Enquanto Vive Após Tentar Alguns Passos Amparada Pelas Moças É Cubacai Novamente Coro Agora Musa Canta Ilhão Canta Seu Triste Fado A De Inspirar Um Hino A Nossa Voz Plangente Um Hino Fúnebre Dedicaremos Triste Hode A Troia Primeiro Semicoro Cantaremos O Carro Muito Longo De Quatro Rodas Que Ao Entrar Funesto Em Troia Fez De Nós Pai Infelizes Cativas Dos Argivos Para Sempre Segundo Semicoro O Monstro De Madeira Fez Subir Aos Céus Estrídulo E Arreios De Ouro Repleto De Guerreiros Que Os Helenos Deixaram Junto As Portas Da Cidade Primeiro Semicoro Gritou Bem alto Nós O Povo Unísono Premido Na Altaneira Cidadela Chegou Ao Fim De Nossas Provações Rí De Buscar Sem Mais Demora O Ídolo Enorme De Madeira Andai Depressa Trazei-o Para Ser Oferecido A Filha Nobilhíssima De Seus Segundo Semicoro A Quantos Jovens Quantos Anciãos Saíram Apressados De Seus Lares Ao Ritmo Alegre De Refrãos Festivos Introduziram Na Cidade Crédula A Insólita Armadilha Dos Argivos Primeiro Semicoro A Gente Fricha Veio Pressurosa Querendo Contemplar Com Os Próprios Olhos A Obra Portentosa Dos Helenos Talhada Nos Pinheiros Das Montanhas Foi Perdição Foi Ruína Para Troia O Pérfido Presente Oferecido Devotamente A Virgem Imortal Segundo Semicoro Atando Com Seguras Fortes Cordas Como Se Faz Para Arrastar O Casco De Negra Anal Trouxeram No Afinal Até O Templo Da Divina Palas Erguido Sobre A Rocha Onde Devia Correr Ainda Sangue Dos Troianos Primeiro Semicoro A Escuridão Da Noite Sobreveio Ao Terminar A Caminhada Alegre Então Ao Som Das Doces Flautas Líbeas Soaram Altos Hinos Dos Troianos Segundo Semicoro Vibrando Ao Ritmo De Seus Passos Certos As Moças Exultavam De Alegria Nas Casas Era Tanta Luz Festiva Que Mal Se Via A Chama Das Fogueiras Nas Ruas Fracas Quase Adormecidas Primeiro Semicoro E Nós Naquele Instante Celebrávamos A Virgem Das Montanhas Casta Ártemis Cantando Em Coro Junto Ao Seu Sacrário Mas Repentinamente Rebou Pela Cidade Toda Um Grito Horrível De Morte Vindo Da Alta Cidadela Segundo Semicoro Crianças Transtornadas Pelo Medo Tentavam Agarrar-se Com As Mãos Frágeis As Vestes Das Desnorteadas Mães O Deus Da Guerra Desferiu Golpe A Trama Torpe Se Evidenciou E Palas Completava Sua Obra Primeiro Semicoro Em Torno Dos Altares Começou A Trágica Final Carnificina De Troia Só Restaram As Mulheres E Glória Morredora Para Os Gregos E Apenas Luto Para O Povo Frígio Chega Um Carro Puxado Por Soldados Gregos Trazendo Andromaca E Seu Filho Astianax Vê-se No Carro Entre Outros Despojos Dos Troianos O Escudo Gigantesco De Heitor I Corifeu Já Viste Écuba Chegar Andromaca Trazida Neste Carro Pelos Gregos No Colo Tem O Filho Que Lhe Deu Heitor O Embalo Regular Do Carro Adormeceu Astianax Junto Ao Seio De Sua Mãe Quirente Desvelada A Onde Te Conduzem Infeliz Sentada No Alto Deste Carro Junto Das Armas Bronze Do Finado Heitor E De Outros Mais Despojos Dos Troianos Troféus Que Adornarão Os Templos Gregos Como Oferendas Do Filho De Aquiles Quando Voltar De Troia Vencedor Andromaca Os Gregos Hoje Meus Senhores Levam Me Écuba Admin Andromaca Por que Cantas Em Tom Lamentoso Écuba Admin Andromaca Minha sina Tão Cheia De Dores Écuba Senhor Zeus Andromaca E As Desgraças Terríveis Que Sofro Écuba Pai Meus Filhos Andromaca Quantos Filhos Nós Éramos Antes Écuba Terminaram Os Dias Felizes Andromaca Quanta Dor Écuba Terminaram Os Dias De Troia Andromaca Admin Écuba E perderam-se Meus Descendentes Andromaca Pai Choremos Écuba Sim Choremos Choremos Por mim Andromaca Por teus males Écuba Dura sorte Andromaca De Troia Écuba Em chamas Andromaca Vem Esposo Écuba Já evocas Meu filho No Hades Andromaca Vem Proteja Fiel Companheira Écuba Vem Suplico Flagelo Dos Gregos Andromaca Pai Deitor Meu Senhor Nobre Primo Écuba Vem Guarda-me Perto De Ti Andromaca São Tristíssimos Nossos Desejos Écuba São Mais Tristes As Nossas Desgraças Andromaca Triste Sorte De Nossa Cidade Écuba A Desgraças Se Somam Desgraças Andromaca Tudo É obra Da Ira Dos Deuses Contra Pares Que A Morte Não Quis Pela Amante Odiosa Ele Fez Com Que Troia Tivesse Este Fim Todos Tintos De Sangue Os Cadáveres Jazem Presas De Bandos Jabutres Junto A Imagem De Palas Divina Ele Trouxe E Lançou Sobre Troia Este Jugo De Atroz Servidão Écuba Pobre Pátria Andromaca Parto Em Pranto Écuba Vês O Fim Lamentável Da Terra Em Que Minhas Crianças Nasceram Pai Meus Filhos Em Troia Deserta Ainda Está Junto A Vos Vossa Mãe Luto E Lágrimas Lamentações E Mais Pai Os Mortos Só Eles Esquecem Os Seus Males E Não Choram Mais Segundo Corifeu Os Infelizes Acham Aparentemente Certa Doçura Nos Gemidos E Nas Lágrimas E Nos Intermináveis Cantos Lamentosos Andromaca Dirigindo-se A Écuba Mãe Do Guerreiro Cuja Lança Exterminou Tantos Soldados Gregos Mãe De Heitor Soberbo Teus Olhos Vêem Este Horrível Espertáculo Écuba Sim Minha Filha Vejo Que Os Potentes Deuses Elevam Uns Do Nada Com Minâncias Máximas E Precipitam Outros De Alta Glória Ao Chão Andromaca Somos Meu Filho E Eu Troféus De Guerra Levam Nos De De Nobre Passo A Ser Escrava Como Desso Écuba Não Tem Entranhas O Destino Ainda Há Pouco Levaram Me Também Cassandra Desditosa A Força Para Algum Lugar Muito Distante Andromaca A Infeliz Apareceu-lhe Um Novo Ajax Mas Outros Males Mãe Parecem Esmagar-te Écuba Meus Males Já Não Tem Medida E Não Tem Número Apenas Sou Por Uma Desgraça Novas Desgraças Vêm Ferir-me Num Instante Andromaca E Tua Filha Polixena Pereceu Decapitada Sobre O Túmulo De Aquiles Num Sacrifício Aos Manês De Insensível Sombra Écuba Pai Infeliz De Mim Está Esclarecido O Enigma Das Palavras Dúbias De Taltíbio Andromaca Eu Mesma Vi Parei O Carro E Apiei Cobria Com Véu Minha Filha Impiedosa Morte A Tua Ah Pereceste De Maneira Deplorável Andromaca Embora Morta Assim Foi Mais Feliz Na Morte A Tua Filha Do Que Eu Serei Na Vida Écuba Não Minha Filha Não Compares Morte E Vida Aquela É O Nada E Esta É Tudo É Esperança Andromaca Não Posso Concordar Com Tua Afirmação Quero Dizer Te Coisas Coração Cansado De Amarguras Morrer Deve Ser Como Não Haver Nascido E A Morte Talvez Seja Até Melhor Que A Vida De Dor E Mágoas Pois Não Sofre Quem Não Tem A Sensação Dos Males Mas Quem Se Despenha Das Culminâncias Da Fortuna E Cai No Abismo Da Desventura Tem Alma Frequentada Por Pertinar Saudade Do Fausto Passado A Morte Para Tua Filha É Como Se Ela Jamais Houvesse Visto A Luz Não Mais Lhe Pesam Seus Infortunios Que Deixaram De Existir Mas Eu Provei Da Vida Amena Que Aspirava E Que Me Prometia A Minha Condição Apenas O Bastante Para Sentir Hoje Com Mais Intensidade O Peso Da Desgraça Todos Os Bens Imagináveis Para Adorno De Uma Mulher Eu Desgraçado Longe De Procurar Lugares Desse Tipo Ficava Eu No Lar E Tinha Mil Cuidados Para Impedir Que Transpusesse Suas Portas A Viu Maledicência Própria Das Mulheres Tirava O Meu Bom Senso De Um Feitio Reto As Normas Adequadas A Conduta Honesta Eram Discretos Os Meus Lábios E O Semblante Sereno Na Presença Do Querido Esposo Eu Se Tu Vencê-lo Ou Ao Contrário Ceder-lhe A Vitória Chegou Assim O Meu Renome Até Os Aqueus Em Seu Acampamento E Isso Me Perdeu Quando Me Capturaram O Filho De Aquiles Mandou Buscar-me Para Sua Companheira Serei Escrava Até Morrer Na Própria Casa Dos Assassinos De Meus Entes Mais Queridos Se Apenas Posso Por Momentos Afastar Do Pensamento A Imagem Lúcida De Heitor Em Vão Esforço Para Abrir O Coração Ao Meu Esposo De Hoje Sinto-me Covarde E Traidora Viu Do Esposo Recém Morto Se Inversamente Guardo Intacto O Amor Primeiro Provocarei A Ira Do Homem Que Me Tem Segundo Dizem A Aversão De Uma Mulher Por Outro Homem Numa Noite Se Desfaz Abominada Para Sempre Deve Ser Aquela Que Infiel A Seu Primeiro Esposo Aceita Outro Homem E Lhe Tem Amor Até Os Irracionais Até A Égua Estúpida Recusa Se Arrastar O Jugo Habitual Se É Separada Do De Turno Companheiro E As Bestas São De Natureza Inferior Destituídas De Palavras Sentimentos Em Ti Querido Heitor Eu Tinha O Bom Esposo Que Me Bastava Inteligência Bens Nobreza Coragem Todavia Em Ti Abundava Eu Era Pura Quando Um Dia Me Levaste Da Casa De Meu Pai E Dentre Os Homens Todos Foste O Primeiro A Vir Ao Meu Leito De Virgem Agora Não Existes Mais E Sou Levada A Bordo De Uma Nau Odiosa Para Ela De Cativa Condenada A Condição De Escrava Talvez Os Males Que A Violenta Morte Trouxe Polixena Já Pareçam Bem Menores Depois De O Futuro Que Me Aguarda E Não Te Façam Derramar As Mesmas Lágrimas Perdi Até O Último Dos Bens Humanos A Esperança E Não Pretendo Escarnecer De Mim Eu Mesma Imaginando Ser Possível Guzar Na Vida Ainda Mínima A Alegria E Todavia É Doce Guardar Ilusões Segundo Corifeu Teu Infortune É Meu Chorando A Tua Dor Revelas Me A Extensão Da Minha Própria Écoba Jamais Subia Bordo De Uma Dessas Naus Mas As Pinturas Que Já Vi E As Narrações Ouvidas Dão Me A Ideia Do Que O 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 Esforçam-se Por Escapar A Os Maus Momentos Um Fica No Timão Outro Domina A Vela Impede Outro A Água De Inundar Anal Mas Se O Embate Do Revolto Mar Excede As Suas Forças Curvam-se Eles Ao Destino E Se Abandonam A Tempestade Mais Forte Da Mesma Forma Eu Perante A Enormidade Desta Desgraça Fico Muda Resignada Curvo Me Vendo Que Não Poderei Vencer Tormentas Desencadeadas Pelos Deuses Coragem Minha Cara Nora Deixe Heitor O Seu Destino Não Te Salvarão As Lágrimas Reverência Teu Novo Senhor E Mostra-lhe O Privilégio Que É Para Qualquer Homem A Convivência Com Mulher Tão Bem Dotada Assim Alegrarás Todos Os Teus Amigos E Prestarás A Troia Um Serviço Imenso Cuidando De Criar O Filho De Meu Filho Para Que Um Dia Se Os Deuses Me Escutassem Filhos Nascidos Dele Reconstruam Ilhão E Façam Renascer Maior A Nossa Terra Vendo Aproximar Se Tal Tíbio Suponho Que Teremos Mais Assunto Já Ao Ver Chegar Este Criado Dos Aqueus Pergunto Me Que Ainda Pode Acontecer Virá Comunicar Nos Novas Decisões Tal Tíbio Esposa Do Valente Heitor Não Me Maldigas É Constrangido Que Transmito Uma Mensagem Ditada A Pouco Pelos Comandantes Gregos Andrômaca Que Ah Teu Prólogo É Sinal De Más Notícias Tal Tíbio Ordenam Que Teu Filho Faltam Minhas Palavras Andrômaca Levam Meu Filho Para Ser De Outro Senhor Tal Tíbio Nenhum Aqueu Jamais Será Senhor De Astianax Andrômaca Irão Deixar Aqui O Último Dos Frígios Tal Tíbio Como Direi É Triste Anunciar Desgraças Andrômaca É Óbvio Teu Constrangimento Que Desgraça Tal Tíbio Teu Filho Será Morto Ouviste O Duro Anúncio Andrômaca Desgraça Sim Pior Que Minhas Novas Núpsias Tal Tíbio Foi Odisseu Quem Convenceu Os Gregos Disse Andrômaca Imensa Dor Meu Infortunio Não Tem Fim Tal Tíbio Que Não Deixassem Vivo O Filho De Tal Pai Andrômaca Volte-se Contra Os Dele A Sua Opinião Tal Tíbio Mas Vamos Atende É a Atitude Mais Sensata Andrômaca Aperta O Filho Nos Braços Não Devem Os Teus Braços Estreitá-lo Tanto Suporta Com Nobreza Tua Desventura Não Te Presumas Forte Agora Nada Podes Não Tens Apoio Em Parte Alguma Pensa Bem Já Não Existem Teu Esposo E Tua Pátria Pertences A Novo Senhor E Aqui Estamos Tantos Para Enfrentar Uma Mulher Sozinha Não Queira Espelejar Em Circunstâncias Tais Evita Humilhações Não Cegas Ao Rancor Peço Te Mesmo Que Não Lances Maldições Contra Os Helenos Pois Se A Cólera Das Tropas Consegues Assular Com Tuas Atitudes Esta Criança Não Terá Depois De Morta Um Funeral Piedoso E Tômulo Condigno Se Calas Se Suportas Resignado Golpe O Corpo De Teu Filho Será Sepultado E Terás Mais Benivolência Dos Helenos Andromaca Filhinho Meu Querido És Tudo O Que Me Resta Meu Filho E Morrerás Nas Mãos Dos Inimigos E Eu Serei A Mãe Mais Infeliz Do Mundo Hoje A Bravura De Teu Pai Te Faz Morrer Depois De Ter Válido Inúmeros Troianos A Singular Coragem De Teu Pai Meu Filho Não Te Proporcionou Felicidade Alguma Amor Fatal A Dia Em que Transpus As Portas De Teu Palácio Para Desposar Te Heitor Não Foi Para Dar Uma Vítima Aos Helenos Que Heitor E Eu Quisemos Tanto Ter Um Filho Mas Para Que Ele Um Dia Fosse O Rei Da Ásia De Messes Abundantes A Meu Filho Choras Terás A Intuição Da Morte Que Te Espera Porque Te Agarras Com Tal Força O Meu Vestido Com As Pequeninas Mãos Assim Tão Apertadas Qual Pássaro Encolhido Sob As Minhas Asas Heitor Não Mais Virava A Lerte Filho Meu Portando A Lança Gloriosa Tão Solícito Como Se Brotasse Do Chão Para Salvar Te A Mão Paterna E O Poder Troiano Foram Se Em Salto Horrível De Cabeça Para Baixo Lançar Te A Ondas Altas Torres Sem Piedade E Com Teu Pequenino Corpo Destroçado Exalar Sem Mim O Último Suspiro A Criancinha Frágil Que Esta Mãe Sem Sorte Gostava Tanto De Acariciar No Colo A O Suave O Dor De Teu Formoso Corpo Nutri Te Em Vão Meu Seio Generoso Filho Foram Inúteis Os Desvelos Vãs As Penas Em Que Me Estenuei Por Tanto Tempo Agora Beija Pela Derradeira Vez A Mãe Que Te Deu Vida Abraça Me Meu Filho Enlaça Teus Bracinos Pelo Meu Pescoço E Por Instantes Une Teus Lábios A Os Meus A Gregos Inventores De Suplícios Bárbaros Por Que Matais Esta Criança Inofensiva E Tu Não És Filha Do Grande Zeus Helena És Filha De Diversos Pais Não Tenho Dúvidas Do Ódio Da Perversidade Crime Morte E Todas As Calamidades Deste Mundo Nunca Jamais Terei Audácia De Dizer Que Tu Tiveste Zeus Por Pai Jamais Demônio Funesto A Tantos Bárbaros E Gregos Morre Sim Morre Tu Que Foste Com Teus Belos Olhos A Causa Do Havetante Fim De Nossa Troia Dirigindo-se A Taltíbio E A Soldados Que O Acompanham Pois Seja Assim Arrebata Aime Esta Criança Levai-a Já De Mim Lançai-a Das Alturas Se Vos Apraz Fartei-vos Desta Carne Terra Os Deuses Decretaram Nossa Perdição E Não Posso Impedir A Morte De Meu Filho Androma Que Entrega Astiana A Taltíbio Prossegue Levai-me A Algum Lugar Recondito Levai-me O Desgraçado Corpo Anal De Meu Senhor É Para Belas Bodas Que Navegaria Após Havê Perdido Assim Meu Filho Amado O Carro Parte Levando Andromaca Segundo Corifeu Infortunada Troia Quantas Quantas Vítimas Fez Uma Só Mulher Com Seu Odioso Amor Taltíbio Vamos Menino Este Arrancado Agora Ao Carinhoso Abraço Maternal Temos De Caminhar Até As Ameias Das Elevadas Torres Da Cidade Que Teus Antepassados Construíram O Duro Mandamento Determina Que Morras Atirado Lá De Cima Dirigindo Se A Os Soldados Da Escolta Levai-o Para Transmitir Tais Ordens Somente Servir E Frio Alto Destituído De Taltíbio Afasta Em Seguida A Sua Escolta Écoba Minha Criança Filho De Meu Filho Meu Pobre Neto Violência Iníqua Tiram-te A Vida A Tua Mãe A Mim Que Está Por Vir Que Posso Eu Agora Fazer Por Ti Vencida Pela Sorte Oferecer Te Os Golpes Com Que Firo Meu Rosto E Meu Mortificado Peito É Pouco Eu Sei E Cidade Minha Adeus Criança Que Poderemos Esperar Ainda Que Pode Ainda Ver Neste Desastre Para Que Nossa Ruína Se Complete Coro Em Salamina De Muitas Abelhas Rei Telamon Moravas Entre as Ondas Na Ilha Em Frente As Colinas Sagradas Onde Mostrou Primeiro A Santa Palas Um Ramo De Oliveira Sempre Verde Coroa Augusta Da Brilhante Atenas Vieste Acrescentar O Teu Valor Ao Do Filho De Alcmena O Bravo Archeiro Ansioso Por Destruir A Nossa Troia Nos Idos Tempos Em Que Aqui Chegaste Vindo Da Élade E Tu Trazias A Flor Dos Filhos Da Distante Pátria Sentindo-te Outrajado Com A Recusa Dos Prometidos Celeres Corseis Na Larga Embocadura Dos Simóis Tu Detiveste O Ímpeto Dos Remos Prendeste A Popa De Teu Barco Lá Empunhaste O Teu Arco Infalível Para Matar O Rei Laumedon As Pedras Regulares Da Muralha Velhíssima Que O Própria Apolo Ergueira Desmoronaram Num Clamor De Chamas E Caiu Troia Pela Vez Primeira Assim Em Dois Ataques Duas Vezes A Lança Ensanguentada Destruiu Os Muros De Dardânia Memorável Foi em vão Filho De Laumedon Que Em Passos Lânguidos Com Jarras De Ouro Foste Exercer No Olimpo O Ofício Honroso De Encher A Taça Esplêndida De Zeus O Fogo Consumiu A Tua Terra O Mar Bramindo Se Lançava As Praias Dir-se E Aqui Pairando Sobre Os Ninos Queixam Se Grandes Pássaros Um Chora O Companheiro Outro Chora Preciavas Tão Frescas E Teus Campos De Corridas Tiveram Fim Mas Tu Que Apenas Cuidas De Sempre Ser O Pagem Favorito Ao Pé Do Trono De Zeus Soberano Mantém Serenamente Belo Rosto Enquanto O Império Do Rei Primo Aniquilado Pelas Lanças Gregas Amor Amor Que Visitaste Outrora O Palácio De Dardano Insistindo Em Despertar Paixões Até No Céu A Que Soberba Posição Fizeste Erguer-se Troia Em Aliança Insólita Que A Aproximou Ainda Mais Dos Deuses De Zeus E De Seus Atos Reprováveis Nada Mais Vou Dizer Pois Não É Lícito Hoje Porém A Aurora De Asas Rosas A Claridade Cara Espécie Humana Vê Nossa Terra Inteira Destruída E Vê Antiga Pérgamo Arrasada No Entanto O Pai De Seus Formosos Filhos O Esposo Que Em Seu Tá Lamo Se Deita Nasceu Aqui Em Troia Uma Quadriga Ornada De Oro Transportou Aos Céus Deixando A Sua Pátria Esperançosa Mas Ilion Já Não Tem Os Atrativos Capazes De Encantar As Divindades Entra Menelau Escoltado Por Soldados Gregos Menelau Como Estás Fulgurante Luz Do Sol No Dia Em Que Irei Rever Helena Minha Esposa Depois De Tantas Provações Estou Aqui Eu Menelau Tendo Comigo As Tropas Gregas Não Foi Uma Mulher A Causa De Nossa Expedição A Troia Foi Um Homem Odiado E Detestado Como Nenhum Outro Que Arrebatou De Meu Palácio Helena Bela Depois De Muito Tempo Os Deuses Castigaram O Criminoso E Seu País Desmoronou Com Ele Derrotado Por Nossos Soldados Quanto A Laconia Não Me Agrada Repetir Seu Nome Vim Somente Para Capturá-la Pois Sei Que Está No Acampamento Das Cativas A Semelhança Das Demais Como Troiana Já Me Outorgaram Os Guerreiros Pertinazes Cessada Luta A Incumbência De Matá-la A Menos Que Poupando A Eu Acho Melhor Reconduzi-la Terra De Argos Decidi Que A Sorte Dela Não Será Ditada Aqui Meus Remadores A Transportarão Comigo Até A Grécia Lá Tirar-lheão A Vida Aqueles Que Têm De Vingar Entes Queridos Sacrificados Nas Batalhas Desta Guerra Avante Meus Soldados Penetrai Na Uma De Nossas Naus Levá-la De Volta Ouvindo As Palavras De Menelau Écoba Levanta-se Lentamente Écoba Erguendo As Mãos Para O Céu A Sustentáculo Da Terra Que Tens Nela Teu Trono Eterno Sejas Tu Quem Fores Zeus Enigma Indecifrável Lei Inesorável Da Natureza Inteligência Dos Mortais Eu Te Vinero Percorrendo Sem Elarde A Tua Via Vais Guiando Sempre Os Passos Das Criaturas Todas Dentro Da Justiça Minelau Que Ouço Eis Uma Prece Singular Aos Deuses Écoba Aprovo Minelau A Tua Decisão Agora Manifesta De Matar Helena Mas Ainda Tens Receios De Enfrentá-la E Vê-la Temendo Que Te Volte O Louco Amor Por Ela Helena Atrai O Olhar Dos Homens E Os Cativa A Ruína Povos E Países Incendeia Tantos E Tais São Os Encantos Que Possui Tu Mesmo E Eu E Suas Numerosas Vítimas A Conhecemos Bem Pelo Mal Que Nos Fez Helena Aparece Trazida Para Fora De Uma Das Tendas Por Soldados De Menelau Está Cuidadosamente Vestida E Arranjada Helena Eis Uma Encenação Bem Feita Menelau Para Assustar-me Vejo-me Agarrada Assim Por Teus Soldados E Arrastada Rudimente De Minha Tenda Fora Já Não Tenho Dúvidas De Que Me Odeias Mas Desejo Perguntar-te Que Pensas Tu De Minha Vida E Teus Soldados Menelau Não Houve Ainda Tempo De Pensarmos Nisso A Tropa Unânime Deixou A Meu Critério Como Ofendido O Encargo De Tirar-te A Vida Helena Terei Aum Menos Permissão Para Expressar Minhas Razões E Demonstrar Que Minha Morte Seria Uma Injustiça Inesperada Em Ti Minelau Não Venho Debater Helena Mas Matar-te Écoba Deves Ouvi-la Minelau Antes Da Morte É Sua Última Vontade Ao Mesmo Tempo Concede Me A Palavra Para Refutá-la Expondo Os Molefícios Que Ela Trouxe A Troia Talvez Inconscientemente Minha Fala Será Condenação Sem Indulgência A Morte Minelau É Perda Vã De Tempo Esse Favor Enfim Helena Poderá Falar Se Lhe Aprover Mas É Para Poder Ouvir-te Saiba Ela Que Lhe Concedo Este Direito De Outro Modo Jamais Eu Lhe Daria Tal Satisfação Helena Talvez Não Queiras Aceitar Minhas Razões Sem Meditar Se Elas São Boas Ou São Más Apenas Porque Vês Em Mim Uma Inimiga Adivinhando Todavia Quais Seriam Teus Argumentos Se Comigo Debateses Vou Contrapor Minhas Acusações As Tuas Dirigindo-se A Écoba Para Principiar Tu Foste A Causadora De Nossas Desventuras Pois Gerando Pares Trouxeste Ao Mundo A Fonte De Nossas Desgraças Depois De Ti O Autor Da Perdição De Troia E Minha Foi O Velho Servidor De Príamo Que Não Matou Teu Recém Nascido Filho Simbolizado Em Sonho Angustioso Outrora Por Lêngu Ardente O Infante Pares Foi Poupado E Veio A Ser Mais Tarde O Árbitro Escolhido Pelas Três Deusas Palas Logo Ofereceu -lhe A Grécia Que Ele Pares Lhe Outorgasse O Prêmio Da Beleza Elogiando As Maravilhas De Meu Corpo Anunciou Me Cipres Como Recompensa Se Fosse Ela Vencedora Do Concurso Pondera Nos Efeitos Desse Julgamento Cipres Foi Proclamada Deusa Mais Formosa E Eu Fui Entregue A Pares Graças A Tais Nupcias Os Gregos Não Caíram Sob O Jugo Bárbaro Salvando Se Das Lanças E Da Tirania Perdeu Me Todavia A Salvação Da Grécia Custou Me Caro A Minha Singular Beleza E Sofram Trajes Aviltantes Até Hoje Com Fatos Que Com Mais Justiça Me Fariam Merecedora De Ostentar Uma Coroa Dirigindo Se A Manelau Não Quererás Agora Que Eu Também Descreva Como Escapei Furtivamente De Teu Lar É Que O Demônio Irresistível E Tu Esposo Indigno Que Fizeste Então Tu Deixaste Em Nossa Casa E Te Ausentaste De Esparta Para Ir Em Tuas Naus A Creta Não É A Ti Mas A Mim Mesma Que Pergunto Em Que Pensei Para Seguir Um Estrangeiro Abandonando Minha Pátria E Meu Palácio Castiga Cipris Mostra Te Maior Que Zeus Senhor Dos Outros Deuses Mas Escravo Dela A Mim Porém Perdoa-me Não Sou Culpada Silêncio Geral Durante Alguns Instantes Depois Helena Continua Agora Poderias Contrapor Aos Meus Um Argumento Capcioso Quando Pares Morreu E Foi Para Os Infernos Desfizeram Se As Núpcias Inspiradas Pela Deusa E Eu Teria Obrigação De Abandonar A Casa E Retornar Sem Mais Demora As Naus Argivas Foi Isso Exatamente O Que Tentei Fazer Recorro Ao Testemunho Dos Guardiães Das Torres E Sentinelas Dos Bastiões Vezes Sem Números Surpreenderam Me Pendente De Uma Corda Em Tentativas De Fugir Pelas Ameias De Ífobo Porém Queria Desposar Me A Força Contra Os Sentimentos Dos Troianos Com Que Direito Esposo Meu Com Que Justiça Queres Tirar Minha Vida Se Meu Casamento Me Foi Imposto Fatalmente Pelo Céu E A Ele Devo Em Vez De Prêmios E Vitórias A Escravidão Cruel Se Queres Sobreporte Aos Deuses Tua Pretensão É Temer Área Segundo Corifeu Dirigindo-se A Écoba Defende Os Filhos Teus Rainha E Tua Pátria Desfaze Logo Os Diabólicos Efeitos De Sua Justificação Persuasiva Pois Ela Fala Bem Demais Para Quem Age Tão Mal E Isso É Extremamente Perigoso Écoba Alume Primeiro As Deusas Vou Mostrar Quanta Injustiça Existe Nas Palavras Dela Ninguém De Boa Fé Criria Que E Palas Pudessem Comportar Se Com Baixeza Tal A Ponto De Enconluio Era Prometer Que Venderia Os Bárbaros A Terra Argiva E Palas Que Daria Apenas Aos Troianos Submissa Ao Jugo Frígio Essa Competição Das Deusas Junto Ao Idas Certamente Foi Uma Frivolidade Ou Entretenimento Por Que Razão Era Divina Nutriria Desejo Tão Insano De Ser A Mais Bela Seria Para Conquistar Melhor Esposo Que Zeus Onipotente Queria Palas Credenciar Se A Esposa De Qualquer Dos Deuses Ela Que Obteve De Seu Pai O Privilégio De Ser Eternamente Virgem Pois As Nupcias Lhe Repugnavam Não Procures Disfarçar A Tua Perversão Atribuindo As Deusas Tamanha Insensatez Pessoas Ponderadas Jamais Irão Acreditar Em Tua História E Quanto A Cipres Tu Nos Fazes Rir E Muito Dizendo Que Ela Foi Compares Ao Palácio De Menelau Como Se Para Levar Te A Ilium Com Toda A Cidade De Amiklas Facilmente Meu Filho Era Dotado De Beleza Rara E Foi Teu Próprio Espírito Que Ao Contemplá-lo Criou A Impressão De Cipres As Loucuras De Amor Que Os Homens Consideram Diferentes E Imputam A Afrodite São Iguais As Outras A Imagem De Meu Filho Em Sua Roupa Exótica Bordada De Ouro Fulgurante Transtornou-te A Alma Em Argos Tua Vida Era Medíocre Trocando Esparta Pela Rica Terra Frija Por Onde Corria Um Rio De Ouro Imaginavas Que Aqui Terias Bens Em Super Abundância O Palácio De Menelão Já Não Bastava As Tuas Exigências De Excessivo Luxo Se Não Vejamos Foi A Força Que Meu Filho Segundo Dizes Teve De Levar Te A Troia Em Toda Esparta Ninguém Viu A Violência Gritaste Apavorada Mas Castor Tão Bravo Estava Lá Com Polideuses Teus Irmãos Os Gêmeos Que Depois Seriam Astros Ígneos Chegaste Então A Troia Os Gregos Perseguiram Te Começou A Luta Das Lanças Mortíferas Na Aquela Época As Notícias De Vitórias De Menelau Causavam Elogios Teus Apenas Destinados A Mortificar Meu Filho Em Face Da Grandeza Do Rival Que Disputava Teu Amor Mas Se Ao Contrário A Sorte Fosse Favorável Aos Troianos Nada De Te Se Ouvia Sobre Menelau Assim Atenta Apenas A Fortuna Incerta Tratavas De Estar Sempre Com Os Eleitos Dela Indiferente Aos Mandamentos Da Virtude Somente Agora Vens Falar-me Dessas Cordas Com Que Amarravas O Teu Corpo Para Fugas E Alegas Que Eras Coagida A Estar Aqui Alguém Te Surpreendeu Alguma Vez Tentando Dependurar Te Em Laços De Cordas Suspensas Ou Afiando Algum Punhal Como Convinha Uma Mulher De Sentimentos Mais Honestos Saudosa Do Primeiro Esposo E Todavia Em Quantas Ocasiões Eu Mesma Te Adverti Vai Minha Filha Parte Pares Casará Com Outra Eu Te Ajudarei Até Chegares As Naus Dos Gregos Para Que Termine A Guerra Mas As Minhas Palavras Não Te Convenceram Convinha Mais A Teu Orgulho Enorme O Luxo Em Que Vivias No Palácio De Meu Filho E Adoração Dos Bárbaros Tão Ao Teu Gosto Causaste Tanto Mal Pena Devias Vir Aqui Humilde Compungida Coberta Por Andrajos Trêmula De Medo E Com Esses Cabelos Aparados Rentes Por Teu Passado Tenebroso Deverias Ter Muito Mais Modeste E Menos Impudência Eis Ao Que Leva Minha Fala Minelau Adorna Grécia Com Segundo Corifeu Ser Digno Minelau De Teus Antepassados De Teu Palácio Pune Tua Esposa Evita Que Toda Grécia Te Censure A Tibieza Depois De Averes Demonstrado Nas Batalhas Bravura Incomparável Diante Do Inimigo Minelau Eu Também Penso Que Ela Por Vontade Própria Abandonou Meu Lar Para Atirar Se Ao Leito De Um Estrangeiro É Por Desfaçatez Helena Que Envolves Cipres Em Teus Feitos Vergonhosos Vai Ao Encontro Dos Que Te Apedrejarão Iras Pagar Num Instante Os Longos Sofrimentos De Números Aqueus Aprenderás Morrendo Que Não Devias Desonrar O Teu Esposo Helena Lançando Se Aos Pés De Menelau Por Teus Joelhos Que Abraço Não Me Punas Por Erros Inspirados Todos Pelos Deuses Não Não Me Faças Perecer Peço Perdão Écoba Não Traias Menelau Teus Muitos Companheiros Mortos Por Causa Desta Pérfida Mulher Imploro Te Por Eles Peço Por Meus Filhos Menelau Basta Anciã As Súplicas Desta Mulher Não Me Comovem Determino A Meus Soldados Que A Levem Logo Para Nau Em Cuja Popa Será Reconduzida A Força Para Grécia Écoba Não Seja Nau A Mesma Que Te Levará Menelau Por Que Hoje Ela É Mais Pesada Do Que Antes Écoba Haverá Sempre Amor No Coração Do Amante Menelau Se Quem Amamos Nos Amou Com Força Igual Mas Tudo Se Fará Segundo Teus Desejos Não Subirá Helena Agora Minha Nau É Bom O Teu Conselho Em Argos Esta Infame Terá A Morte Merecida E Seu Castigo Levará As Mulheres A Ter Mais Recato Por Mais Difícil Que Lhes Seja Seu Suplício Inspirará Maior Dicência As Desbriadas E Sensateza Até As Mais Despudoradas Menelau Afasta Se Com Parte De Sua Escolta Alguns De Seus Soldados Seguram Helena E Levam Na Presa Primeiro Semicoro Por Fim Tar O Perfumado Incenso O Fogo Sacro A Mirra Que Envoluta Seu Pérgamo Santa Do Alto E Aos Vales Coberto Sempre De Era E As Torrentes De Gélidas E Cristal Nas Águas E Os Pincaros Que Vêm Ser Do Sol Refúgio Fulgurante Caro Aos Deuses Fim Dar Um Para Te Os Sacrifícios Os Coros E Os Concertos De Louvor Não Não Mais Sagradas Ricas Oferendas A Se Pudéssemos Acreditar Senhor Que Nas Alturas Em Teu Trono Te Ocupas Da Infelicidade Nossa E Vês Ainda Os Vívidos Lampejos Do Incêndio Que Destrói Nossa Cidade Segundo Semicoro A Queridos Esposos Vossas Sombras Vagueiam Nos Caminhos Dos Finados Sem Sepultura E Sem Os Ritos Fúnebres E Anal Com Asas Levar-nos A Por Sobre As Altas Ondas Para Bem Longe Nas Planuras De Argos Onde Os Cavalos Pastam E As Muralhas Erguidas Pelo Cíclope Se Elevam Nas Portas Se Comprimem As Crianças Em Multidão E Todas Choram Gêmin Agarram Se As Aflitas Mães Escutam Se Gritos Confrangedores Minha Mãe Admin Estou Só Levam Que os Ventos Tangeram No Mar Até Sagrada Salamina O Promontório Que Separa Os Mares Ou Mesmo O Istmo Onde Estão As Portas De Pelops Quando Analdo Re Agiva Atravessar O Mar Egeu Que Afira Um Tortuoso Raio Fulminante Mandado Pelos Deuses No Momento Em Que Chorarmos Abundantes Lágrimas Por Termos De Deixar A Pátria Amada Para Viver O Fado De Cativas Na Grécia Enquanto Espelhos Claros De Ouro Delícia Das Donzelas Vaidosas Refletirão A Filha Do Bom Zeus Que Que Eram os Céus Que Menelão Jamais Volte A Lacônia Reveja Pitani Nem Chega Ao Lar De Seus Antepassados E As Portas Bronzeas Do Templo Da Deusa Depois De Receber De Volta A Esposa Desdouro Da Altaneira Grécia Ruína Da Esplácidas Ribeiras Dos Simóis Reaparece Tautíbio Com Soldados Trazendo O Cadáver De Astyanax Sobre Escudo De Heitor Esta Terra Agora Vem Juntar-se Novos Males Mulheres Infelizes Dos Troianos Olhar O Corpo Lívido De Astyanax Lançado Ao Solo Do Alto Das Muralhas Para Morrer Por Decisão Dos Gregos Tautíbio Uma Sona Com Os Remadores Prontos Écuba Ainda Permanece Aqui Levando O Resto Dos Despojos Entregues Ao Filho De Aquiles Ela Vai Navegar Para A Costa De Tia Já Neoptólemo Saiu De Mar A Fora Ciente Da Expulsão Do Velho Avô Pileu De Seus Domínios Pelo Filho De Peles Por Isso Sem Maior Demora Ele Se Foi Levando Andromaca Não Reprimia As Lágrimas Na Hora Da Partida Ao Vê-la Separar Se De Se Chorando A Pátria Que Perdia Em Lamentoso Adeus Ao Tômulo De Leitor Ela Implorava Neoptólemo Favor De Um Sepulcro Para O Filho Recém Morto Que Deu Último Suspiro Infortunado Ao Pé Das Altaneiras Muralhas De Troia E O Terror Dos Aqueus Este Escudo De Bronze Com Que Teu Filho Protegia Sempre Os Flancos Não Mais Será Levado A Casa De Peléu Nem Para Alcova Nupcial Em Que Andromaca Mulher De Outro Vê-lo Ia Com Tristeza Seu Ataúde Não Será Todo De Cedro Emparedado Num Jazigo Só De Pedra O Féretro Deste Meninozinho Morto Será O Escudo De Seu Valoroso Pai Deponho Écuba Em Teus Braços O Cadáver Para Que Vistas E O Adornes De Coroas Se For Possível Nestas Tristes Circunstâncias Pois A Mãe Dele Teve De Partir A Pouco Sem Que Lhe Permitisse A Pressa De Seu Dono Dar Sepultura Ao Filho Cruelmente Morto E Quando Achares Que O Cadáver Está Pronto Depois De O Recobrirmos Com Terra Bastante Levantaremos Âncora E Retornaremos Cumpre Depressa Então Esses Deveres Fúnebres De Um Sofrimento Ao Menos Pude Aliviar Te Quando Passava Pelas Águas Do Escamandro No Meio Do Caminho Já Limpei O Corpo E Até Lavei Os Incontáveis Ferimentos Só Falta Abrir A Cova Para Sepultá-lo Se Formos Espéditos Em Nossas Tarefas Em Pouco Tempo O Restante Partirá Tal Tibio E Alguns Soldados Começam A Cavar A Cova A Certa Distância Os Soldados Que Seguram O Escudo De Heitor Onde Vai O Cadáver De Astianax Permanecem Onde Estavam O Ecoba Pousai No Chão O Escudo De Meu Filho Guardas Os Soldados Põem No Chão O Escudo De Heitor Ecoba Prossegue A Como Seus Adornos São Agora Tristes E Sem Encantos Para Os Olhos Meus A Gregos Tão Vaidosos De Vossas Proezas Bélicas Mas Não Vos Orgulheis De Vossa Inteligência Após Este Assassino Insólito Que Tineis Arrecear Desta Criança Que Ela Um Dia Fizesse Troia Ressurgir De Suas Ruínas De Pouca Monta Então É Vosso Antigo Mérito Nem Os Feitos De Heitor Nos Ásperos Combates Nem Outros Braços Numerosos Impediram Que Troia Fosse Derrotada E Quando Os Frígios Jaziam Todos Finalmente Aniquilados Tivestes Medo De Uma Frágil Criancinha Merecem Só Desprezo As Almas Pusilânimes Que Não Ponderam As Razões De Seus Temores Ah Bem Amado Como Foi Triste O Teu Fim Se Ao Menos Tivesses Morrido Pela Pátria Após Aver Gozado A Mocidade As Nupcias E A Realeza Que Nos Faz Iguais Aos Deuses Terias Sido Mais Feliz Se Pode Haver Felicidade Para Os Homens Nesta Vida Nem Mesmo Te Foi Concedido Desfrutar Dos Bens Acumulados Por Teus Ancestrais Tão Novo Não Tiveste Consciência Deles E Morto Não Os Apreciarás Jamais Pobre Cabeça Como Estás Ferida Como Nossas Muralhas Construídas Por Apolo Para Teus Ascendentes Foram Crudelíssimas Pois Arrancaram Quase Todos Os Cabelos Que Tua Mãe Se Compras E Empentear Caídos Sobre A Testa E Que Beijava Tanto E O Belo Rosto Deformado Ensanguentado Não Posso Terminar Que Horror Quero Afastar De Minha Vista Este Espetáculo Pungente A Mãos Em que Eu Gostava Pai Agora Estão Assim Inertes Mutiladas Queridos Lábios De Onde Tantas Vezes Vinham Alardes Infantis Vejo Vos Mortos Hoje Mentias Coitadinho Quando Prometias Pulando Em cima De Meu Leito Ei De Cortar Avó Quando Morreres Meus Cabelos Crespos E Quando For Com Todos Os Meus Companheiros Dizer Te Enternecido Adeus Jogá-los Ei Em Eu A Tua Avó Sem Pátria Sem Seus Filhos Quem Levará O Tômulo Teu Tenro Corpo Tão Maltratado Pai Infeliz Quantas Carícias Meigos Cuidados Intermináveis Vigílias Em Que Te Contemplava Tudo Está Perdido E Que Palavras Um Poeta Escreveria Na Lápide De Teu Sepulcro Diminuto Aqui Repousa Uma Criança Atrocidada Pelos Gregos Vitoriosos Que Inscrição Enfim Estás Herdando De Teu Pai Apenas O Escudo Bronze Que Te Servirá De Féretro Escudo Que Já Protegeste O Braço Forte De Heitor Perdeste O Teu Valente Guardião Ainda Vejo Emocionada Em Tua Alça Forma Que Deixou Seu Braço No Contorno De Sua Copa Ainda Está A Marca Nítida Do Sumor Que Nas Lutas Duras E Constantes Corria Sem Cessar Do Rosto De Meu Filho Quando Ele Repousava O Queixo Sobre Ti Entrai Mulheres E Trazei Se Ainda Houver Alguns Adornos Quero Preparar O Morto Algumas Mulheres Dirigem-se A Tenda Mais Próxima Écuba Prossegue Não Nos Deixo A Desventura Em Condições De Te Prestar Com Dignas Homenagens Fúnebres Receberás Porém O Que Aumento De Felicidade E O Julga Interminável Pois A Sorte Sempre Incerta É Igual Ao Homem Delirante Que Em Seus Trances Cai Para Um Lado Agora Depois Para O Outro Quem Poderá Dizer Que Sempre Foi Feliz As Mulheres Voltam Da Tenda Com Adorno Nos Fúnebres Primeiro Corifeu Retornam Às Cativas Tendo Em Suas Mãos Os Restos Miseráveis Da Minha Criança De Vencer Teus Companheiros Nas Provas Hípicas Ou No Manejo Do Arco Pois A Mãe De Teu Pai Depõe Sobre Um Cadáver Os Galardões Que Um Dia Tu Conquistarias Se Helena Detestada Não Houve Se Antes Roubado A Tua Vida E Destruído Tudo Coro Quanta Dor Ah Palavras Pungentes Desejávamos Que Te Tornasses O Monarca De Teu Casamento Com A Mais Nobre De Todas As Princesas Da Ásia Vão Cobrir Apenas Um Cadáver Belos Trajes Frígios E Tu Escudo Triunfante Proteção De Heitor Conquistador De Números Troféus Recebe Esta Coroa Segues Um Defunto É Como Se Estivesses Igualmente Morto Ainda Mais Que As Armas De Odisseu Perverso E Fértil Em Ardis Mereces Honrarias Coro Há De Nós Há De Nós Criancinha Esta Terra Já Vá Recobrir Te Chora E Geme Anciã Desditosa Ecoba Há De Mim Como Sou Infeliz Coro Entuamos O Hino Dos Mortos Ecoba Quanta Dor Há De Mim Quanta Dor Coro Sim Rainha Sentimos Por Ti São Terríveis Os Teus Sofrimentos Écoba Mais Serena Ocultarei Com Faixas Os Teus Ferimentos Sou Um Funesto Médico Que Nada Cura Teu Pai Te Espera Lá Onde Os Mortos Se Encontram E Terá Os Cuidados Que Não Pude Terça Feira Coro Morte Fica Com Em 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 Pensas Écoba Os Deuses Em Verdade Impõe Me Tormentos Ininterruptamente Detestavam Troia Mais Que Qualquer Outra Cidade Foi Em vão Que Lhes Oferecemos Tantos Sacrifícios Se Todavia Eles Não Nos Escolhessem E Se Morrêssemos Na Mediocridade Tragados Pela Terra Sem Deixar Vestígios Jamais As Doces Musas Nos Celebrariam Nem Os Poetas No Porvir Nos Cantariam Deposita Aí Então O Corpo No Sepulcro Envolto Nestes Trajes Próprios De Defuntos Em Minha Opinião Os Mortos Pouco Importam O Fausto E O Valor Das Oferendas Fúnebres Elas Apenas Alimentam A Vaidade Dos Vivos Sempre Cuidadosos De Glorí-las Os Soldados Afastam Se Levando O Corpo De Astiana X Coro Desgraça Tua Infortunada Mãe Viu Perecer Contigo A Esperança De Sua Vida Todos Exaltavam A Tua Sorte Por Havê Nascido De Raça Tão Ilustre Vais Embora Tão Novo E Tua Morte O Coro Prossegue Que Aconteceu Que Mãos Pelos Altares De Ilion Portam Tochas Flamejantes Que Novos Males Ameaçam Troia Tautíbio Aproxima-se Seguido Por Soldados Tautíbio Ordeno Aos Homens Incumbidos Dos Incêndios Não Deixeis Descansar Em Vossas Mãos As Tochas O Fogo Deve Consumir Toda A Cidade Até Que Ela Esteja Reduzida A Cinzas Pois Só Assim Começaremos A Viagem De Volta A Ela De Com Os Corações Contentes E Vós Filhas De Troia É Dupla A Minha Ordem Tereis De Dirigir Vos Ao Embarcadouro Logo Que Soem Os Clarins Dos Comandantes Dando Sinal Definitivo Da Partida E Tu Idosa Écuba Segue Estes Homens Vieram Conduzir Te Amando De Odisseu Serais Escrava Écuba A Infeliz De Mim Agora Vejo O Cúmulo De Minha Desventura Deixo A Minha Pátria Minha Cidade Toda Está Envolta Em Chamas Coragem Pobre Velha Num Esforço Extremo Diz O Adeus Final A Tua Terra Infausta A Troia Que Sobressaías Orgulhosa Entre As Cidades Habitadas Pelos Bárbaros Perdes Num Atmo Teu Nome Glorioso Destroem-te Com fogo E levam-me Cativa A Deuses Mas Qual a valia De invocá-los Já no passado Não ouviram Meus apelos Seja o que For Preciptemo-nos Nas Chamas Minha Glória Maior Será Morrer Aqui Nesta Fogueira Que Reduz A Cinzas Troia Écuba Tenta Correr Trótega Em Direção As Lavaredas No Fundo Da Sena Tautíbio Estás Fora De Ti Desventurada Écuba Em Consequência De Teus Muitos Infortunios Dirigindo-se Aos Soldados Depressa Segura-ia Não Quero Perdi-la Teremos De Entregá-la Viva A Odisseu Que Espera A Escrava Conquistada No Sorteio Os Soldados Seguram Écuba Que Se Debate Écuba Entre Soluços Quanta Tristeza Quanta Desgraça Filho De Cronos Senhor Da Frígia Pai Desta Raça Vesa Desdita A Sorte Inglória Que Atinge Agora A Descendência Do Antigo Dardano Coro Ele A Vê Mas A Nossa Cidade Acabou Troia A Grande Acabou Écuba Admin Desgraçada Infeliz Minha Troia É Somente Um Clarão Sobe O Fogo Dos Tetos De Pérgamo Da Cidade De Seus Baluartes Como o fumo Que as asas Do vento Num momento Dissipam No céu A cidade Se esvaí Pois as lanças A venceram Nos duros Embates Os incêndios E as armas Adversas Arrasaram Os Nossos Palácios Écuba Ajoelha-se E bate No chão Com as mãos Fechadas Écuba Terra Mãe Que Nutriste Meus Filhos Coro A De Nós Écuba Pai Meus Filhos Ouvi Vossa Mãe Escuta Aí O Chamado Meus Filhos Coro Teu lamento Soturno Os invoca Lá no mundo Remoto Dos mortos Écuba A próximo Do chão Meus Joelhos Doloridos E golpeio A terra Com as mãos Antes Fortes Fechadas Segundo Semicoro Nós também De joelhos No chão Evocamos No fundo Da terra Os esposos Que a guerra Matou Écuba Já nos levam Primeiro Semicoro Quanta dor Quantos gritos De dor Écuba Seremos escravas Primeiro Semicoro Muito longe De nosso país Écuba Meu rei Primo Agora Afinado Sem sepulcro E sem um amigo Para perpetuar Te a memória Não percebes A minha desgraça Primeiro Semicoro Negra A noite Fechou Os seus olhos Triste Prova Da morte Cruel Ouvem-se Estrondos De desmoronamentos Ainda Isolados Levantam-se As mulheres Do Segundo Semicoro Todas Se voltam Para a cidade Em chamas Écuba Templos Todos De Troia Querida Coro A de nós Écuba Desabais Na voragem Das chamas Veio a morte Na ponta Das lanças Coro Séries Ruínas Sem nome Bem cedo Na cidade Querida Dos frígios Écuba Logo As cinzas Que seguem As chamas Cobrirão Indaquentes As ruínas Do palácio Até ontem Tão belo Coro Mesmo o nome De nossa cidade Deixará de existir Há destroços Creptando Por todos Os lados Ouve-se O estrondo Maior Da cidadela De Pérgamo Desmoronando Écuba Percebestes Ouvistes Amigas Coro É o estrondo De Pérgamo Antiga Desfazendo-se Em ruínas É o fim Écuba Um tremor Já percorre A cidade Coro E se estende Como enorme Vaga Ouve-se O toque Dos clarins Chamando as mulheres Para o embarque Écuba Membros meus Muito frágeis Leva-me Conduzi-me Na marcha Forçada Comecemos a triste jornada Até nosso cruel cativeiro Coro Pai Adeus Minha triste cidade Caminhemos Forcemos os pés A marchar Para as naus Dos aqueus As mulheres As mulheres do coro Com écuba Frente Saem marchando Em cadência Lenta Na direção Das naus Fim 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 Das naus